É hora de falar de saúde animal. Recebemos aqui o nosso ilustre e querido doutor Eduardo Filete, mais uma vez no programa, e hoje falando sobre um tema muito especial. Mas antes, eu quero te agradecer pela sua presença mais uma vez, pelo seu trabalho, pela admiração que as pessoas têm por você aí, porque é por conta do trabalho e da dedicação que você tem há tantos anos. Obrigado pela presença, Filete. Queria agradecer o convite, o Reale, a Gisele, o Marcelo, que trabalha na técnica, você, tua esposa, que estão aqui trabalhando, né? E dizer que o programa teve, às vezes que eu participei aqui, teve muita repercussão positiva de pessoas me parando na rua, indo na clínica clientes e falando pô, te vi no cloud, te vi no cloud, então parabéns também pela resposta, é uma resposta bem positiva, né? Muito obrigado, muito obrigado. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma situação que acontece muito nos pets, muitas pessoas não se atentam em sinais, que é a questão da dermatite. Eu queria que você explicasse pra gente o que é a dermatite, afinal, nos pets. Quando o cachorro tem um problema de pele e você fala que é dermatite, você nunca erra. Eu dificilmente falo que o cachorro tem dermatite e vocês têm produção no programa, podem ligar pra produção, se algum cachorro na minha vida, eu falei, seu cachorro tá com uma dermatite. Eu sempre lido falar, seu cachorro tá com uma sarna, tá com uma alergia, tá com uma alergia, uma piodermite, uma infecção de pele e tal. Porque muita gente, o cliente chega e fala assim, olha, eu fui num pet shop, não vou falar de médico, falou que tá com uma dermatite, mas dermatite é tudo. Uma frieira é uma dermatite, se você fizer a barba aqui errada é... Não é especificado. É, dermatite é inflamação na pele. Tá. Tudo é dermatite, uma micose é dermatite, uma alergia é dermatite. Ótimo, sabeu. Uma infecção de pele é dermatite, dermatite abrange tudo, né? Se o cara falar que o cachorro tem sarna é uma dermatite, é uma dermatite. Pô, mas ele errou. O meu cachorro tem sarna, passou pra minha esposa. Sim, ele falou que é uma dermatite e ele abrangeu tudo. Ele não deu o diagnóstico, mas ele não errou. Tipo assim, então a dermatite é um diagnóstico meio de leigo, assim, né? Eu vou num dermatologista veterinário, num dermatologista veterinário, porque meu cachorro está com uma dermatite. Normal. Isso aí você já sabe. Mas ele que vai ter que ver o que é pra passar o tratamento. Então cada situação ali tem um risco diferente, ou seja, uma sarna tem um risco, uma outra situação tem outro. É, a sarna, a sarna comum é muito simples de você curar. Hoje você tem banho, você tem comprimido, você tem ampolas, muito simples. Mas ela é uma zoonose. Então, por exemplo, você comprou um cachorrinho, pegou um cachorrinho numa ONG, ou comprou um cachorrinho, ou ganhou de alguém, ele veio com uma sarna. Eu estou saindo aqui agora, aqui da Lemoa, vejo um cachorro na rua, pego o cachorrinho. Aí eu dou pra minha secretária o cachorrinho, né? Se ele está com uma sarna, ele passa pra mãe dela que está acamada com 90 anos. A mãe fica cheia de coceira. Quem que é o responsável? No caso, o cara que deu. Mas se o cara que deu é leigo, tudo bem. Mas se é um médico veterinário, é responsabilidade muito grande, né? De você ter uma zoonose não grave em casa, mas que pode dar alguns problemas. Então a sarna é causada por um ácaro. Então você tem que combater o ácaro. As alergias são muito mais difíceis que tratar de uma sarna. Mas não passa pra ser humano. O cara leva o cachorro alérgico pra casa, não passa pra mulher, pra criança, pro bebezinho de colo, nada. Mas ao mesmo tempo é chato de curar. Porque alergia é um fator individual, né? Você tem alergia, a tua esposa não tem, a tua mãe não tem. Alergia é individual, por exemplo. Eu não tenho alergia a quase nada que eu sei. Eu tenho um pouco de alergia a cheiro de tinta. Mas eu não tenho alergia com camarão, com doce, com areia, com nada disso. Então é particular. É particular. A questão alérgica é diferente. Então quando o cara adquire um cachorro, ele fala, pô, meu cachorro veio com alergia. Ele não veio com alergia. O sistema imunológico dele tem alergia àqueles produtos, né? Então muitas vezes o cara passa desinfetante em casa, muito forte, detergente, dá doce, chocolate pro cachorro, pulga, carrapato, piolho e também as alergias da própria ração. Às vezes você tem um componente na ração que ela é boa para 90% dos cães, mas para 10% causa alergia, né? Então você tem que tirar todos os fatores alérgicos, que é muito difícil, né? É. Porque, por exemplo, se tiver alguém que fuma na casa, acabou. Porque o cigarro tem 4 mil e poucas partículas. Aí fica no sofá, fica no móvel, fica na roupa da pessoa, né? E se o cachorro tiver alergia a um desses 4 mil e 200 e pouca, já você não consegue resolver o problema. Quer dizer, você resolve o quanto está tratando, mas depois volta. Se o cachorro tiver alergia a produto de limpeza, você muda o produto de limpeza, tudo bem. Se ele tiver alergia a ração, você troca a ração. Só que as rações hipoalérgicas são caras. Quando se trata de um cachorro pequeno, de uma família com condições boas, Mas quando é um cachorro grande, a ração é muito cara para aquele cachorro grande. Então você tem que fazer uma alimentação caseira, que o médico dermatologista vai te receitar. Eu queria te perguntar sobre sinais. Vamos falar individual? Dos principais casos, vai. Alergia, sarna, o que mais que tem que acontece muito em pele? Esses dois? A coceira leva a uma infecção de pele, pronto. Quais são os sinais que a pessoa que está em casa pode identificar que o pet dela não está legal? Porque às vezes não percebe, né? Tem gente que está desligado. Se você tem uma casa que você tem aquela síndrome da limpeza, né? Usa bom ar, pinho, sol, perfume, tal. Se você tem síndrome, quatro faxineiras, tipo assim, essas coisas que você tem uma faxineira na segunda, uma na sexta. Ou você mesmo faz, você não deve comprar cachorros tipo bulldog branco. Cachorros com tendência a serem muito claros, tal. Ou algumas determinadas raças, cavalier king, porque são cachorros muito alérgicos, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado com essas raças. Bulldog, pitbulls, são cachorros alérgicos. Então você já tira um pouco dessas raças para evitar esses problemas, tal. Quais os primeiros sintomas? Coceira, né? Cachorro começa com coceira, secreção ocular, fica se coçando o tempo todo. Já é um problema que a gente já vê que ele tem algum sinal de alguma alergia, né? Aí pode ser uma alergia por algum produto, se ele tiver pulga e carrapato, você combate. Se for alguma alimentação inadequada, você corrige. Mas pode ter um ácaro. Aí você vai fazer um raspado, olhar no microscópio, se for o ácaro, você já trata como sarna. Ele vai curar muito mais rápido. Só que ele tem que explicar para o proprietário que se for aquela sarna comum, pode passar para o proprietário. Geralmente vai passar para quem tem pele muito branca. Tipo assim, as pessoas mais... Aquelas pessoas que vão para a praia e ficam queimadas, tal. Já não tem esse problema. Pessoas mais brancas, assim, caucasianas, tal. Que são mais brancas, que vão para a praia e ficam vermelhos. Tem mais tendência a pegar sarna, né? E os cachorros transmitem, mas aí a pessoa também toma comprimido e melhora, tal. As alergias, você tem que tirar os agentes, né? E nas piodermites, você tem que tratar com antibiótico para tratar a infecção. Mas os primeiros sintomas, sem dúvida, são coceira, secreção ocular, inquietação. Ou seja, viu esses sinais, tem que diagnosticar para entender o que está acontecendo. Não pode demorar, né? Porque aí vai piorando com o tempo, se não resolve. Se for um Yorkshire, que mora em um apartamento e não sai na rua, e a mulher já tem o cachorro há dois anos, é difícil ser sarna, né? Vai trazer para o sapato, mas é difícil, né? O cachorro come bem, tem uma imunologia boa, tal. Isso aí já adquire mais filhotes, né? Tá. Existe a sarna negra, que é aquela sarna imunológica. Sim, aquela não passa, né? Não passa. Ela pode aparecer, ela pode aparecer durante a vida, né? Não passa, é muito relativo. Antigamente, quando a gente usava sabonete, triatox, vitamina E, ela tinha um nível de voltar grande. Hoje já tem comprimidos, né? Você dá aqueles comprimidos que combate pulga, carrapato, uma vez por mês você já usa preventivo e ele já não deixa a sarna voltar. Então hoje está muito mais fácil você tratar da sarna demodésica, que é chamada sarna do diabo, sarna negra, sarna genética, que é aquela que passa da mãe para o filhote. É muito mais fácil você tratar hoje que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando você tinha banhos e sabonetes, você curava, mas depois de um certo tempo, se baixasse a resistência, cachorro comece mal, tomasse uma chuvinha, voltava, começava tudo de novo, você tratava tudo de novo. Hoje já tem uma medicação muito mais efetiva, muito mais eficaz e muito mais duradoura, que você já consegue quase que exterminar isso, né? Agora, a sarna comum é uma medicação simples, mas é uma zoonose que passa para o ser humano. E as alergias, que é um problema que às vezes o cachorro carrega pela vida toda, né? Porque tem aquele marido que chega em casa à noite e todo mundo deu atenção para o cachorro. E o marido chega lá às 10 horas da noite, né? Liga no jogo de futebol, liga na TV Com, na TV Santa Cecília, liga para ver os noticiários e tal. E o que acontece? E aí ele está comendo lá uma pizza, ele dá um pedaço para o cachorro. Fala, pô, vou fazer uma média com o cachorro aqui, porque senão o cachorro não vai gostar de mim. Aí o cachorro fica do lado dele no sofá e ele fica dando batata, pizza, pão. E aí o cachorro vira com uma alergia e ninguém descobre o que é. Porque culpa tudo e não imagina que é ali esse comportamento da alimentação. Às vezes a pessoa tem mania de reunir muita gente em casa, né? Pessoa festeira, legal. Aí tem aquele churrasco, o cachorro ficar preso, mas sempre tem uma meia dúzia de pessoas que, coitadinho, dá um alcatrazinho, dá um coraçãozinho, dá um pão de alho e aí também desenrola tudo isso, né? Então também tem muita coisa. Por isso que é importante se atentar. A clínica está 24 horas funcionando, né? É, eu e meu irmão ficamos até a noite, mas depois tem assistente, só que funciona. É, super preparada, todos na mesma sintonia, isso que é importante, né? É, geralmente os casos graves da noite passam tudo para amanhã, né? Atende, faz prontuário, manda ligar 9, 10 horas, aí meu irmão já pegamos o caso, já tratamos, já passamos, já fica com a gente. Os casos graves. Quando é besteirada, vai, o cachorro se cortou, o cara vai lá dar ponto, acabou, manda voltar depois de 10 dias para tirar os pontos. Mas quando é caso, problema urinário, problema renal, lesões de medul, lesões de sistema nervoso, coisas mais graves, aí passa para a gente e a gente dá o encaminhamento. A gente achou melhor essa questão, assumir os casos mais difíceis, porque a maior reclamação que tem de clínica é que, às vezes você tem o veterano menos experiente nos piores horários, né? Você deixar o experiente no pior horário, ele vai atender um por noite, de madrugada. Você vai desperdiçar um talento. É que as pessoas não entendem essa questão, né? É, você desperdiça um talento. Olhando de fora, né? É, você desperdiça um talento. E se você colocar, também não revisar, às vezes o caso fica bem atendido, mas não fica completo. Então, você tem que ter esse descendimento, né? Às vezes você chega lá, está chovendo, oito horas da manhã, está calmo, mas tem três internados. Então, está pior que se tivesse lotado, porque você tem três que quebra a cabeça para descobrir. É verdade. Parabéns, muito obrigado mais uma vez por trazer conteúdo, porque a gente aprende com você aqui nessa entrevista e eu tenho certeza que muita gente é auxiliada com as suas dicas. Muito obrigado, Filete. Eu que agradeço aí o programa, a produção. Obrigado, Claudio Abreu e esperamos voltar em breve. Quer assistir mais? Vai no YouTube que tem a entrevista completa para você rever.